Oi gente, é um prazer encontrar todo mundo hoje de novo aqui na República Agro para uma conversa super interessante. Vamos tratar de um tema que é essencial para a humanidade. Sustentabilidade. Como ser sustentável em qualquer atividade econômica no Brasil e no mundo todo? E isso é uma conversa para o papa do assunto no Brasil, que é Marcelo Brito, que quer conversar conosco e que é um craque nesse tema. Marcelo Brito é formado em engenharia de alimentos e tem especialização na área de comércio internacional e também na área de mestrado em gestão de comércio internacional em Grenoble, na França. Marcelo é um homem vivido do mundo, já conhece o mundo inteirinho, é um cidadão do planeta inteirinho. Ele tem várias funções ligadas ao agronegócio, liderou a empresa do agronegócio no Brasil, fora do Brasil, e hoje ele é o secretário executivo da Comissão dos Estados da Amazônia Legal, que cuida de todo esse horizonte gigantesco da metade do território brasileiro. Marcelo Brito também é, hoje, coordenador da temática sustentabilidade e meio ambiente em várias áreas e, sobretudo, na função do Cabral, ele é professor e toca esse tema pela frente. Então, Marcelo é um homem ligado a todas as questões ligadas ao meio ambiente, sustentabilidade e ao agronegócio. E ele exerceu a liderança nesse papel quando prejudiu a BAG, fazendo um mandato interessantíssimo e disso, em relação a todo o mandato, a nossa querida Assobrezeira do Agronegócio. Então, vamos ver uma conversa muito boa com o Marcelo Brito. Marcelo, meu amigo, bem-vindo aqui ao nosso republicado. Estou de ordem com você? Estou de ordem, Roberto. Prazer estar aqui com você. Só fazer um disclaimer, né? Cheguei lá na BAG graças ao seu apoio do Caio. Então, sempre, meus centenos agradecimentos a vocês dois. Chegou na BAG por méritos próprios, não tem apoio de ninguém. Eu sei que conquistou esse mandato. Marcelo, eu quero começar com um tema que você está preocupado, eu também estou preocupado. Já falei aqui, mas por qual é a Isabela Teixeira sobre esse tema. É sobre a COP30, que vai acontecer o ano que vem, no Rio Grande do Pará, aqui no Brasil. Eu queria, Marcelo, a tua visão sobre o assunto. Se você ficar à vontade, me preocupa a questão da estrutura da logística naquela região. Me preocupa o tema da coordenação do evento, aparentemente não resolvido. Mas, sobretudo, me preocupa a agenda. É um portado ímpar para o Brasil mostrar a sua competência na agricultura, senhor ditado. Mas eu queria ouvir você sobre isso, Marcelo. O que você me conta? Então, Roberto, vamos olhar pelos dois lados aqui. O lado da preocupação e o lado da oportunidade. O lado da oportunidade caiu no nosso colo. As pessoas não têm o conhecimento adequado, mas uma COP, uma conferência das partes de clima, hoje nada mais é do que o maior evento econômico do mundo. É econômico. O que se trata ali é econômico. Exatamente. É economia na energia, é economia na indústria, é economia no transporte, é economia na agricultura, ou seja, é economia na transição do modelo tradicional para o novo modelo que a gente espera que o mundo assuma. Então, ou seja, nós vamos ter aqui no nosso país, no ano que vem, os líderes da estrutura política mundial, ou seja, os presidentes e primeiros ministros da grande maioria dos países, alguns falam em 120, outros em 150, outros em 100, não interessa quantos. O importante é que os presidentes e primeiros ministros das principais nações do mundo estarão aqui no Brasil. O que acontece quando os chefes de Estado desse nível se reúnem num lugar? O poder econômico vai junto, o que significa que os, as, CEOs das grandes empresas mundiais, de todos os setores, também estarão aqui no Brasil. Então, oportunidade como essa acontece uma vez na vida de um país, uma vez num século. Então, nós deveríamos estar muito imbuídos desse processo, e aí eu entro na fase da preocupação. Marcelo, antes de entrar a preocupação, você falou em governo, liderança, mas também academia, né Marcelo? A academia inteira do mundo vem ouvindo que esses temas centrais para o futuro da humanidade, né? Na verdade, Roberto, é sociedade civil organizada, setor privado, academia com todos os seus cientistas, afinal de contas, é onde você tenta fazer a interação de negócios e ciência, tá? Então, negócios e ciência, entra toda a estrutura econômica, mas entra toda a estrutura social de transformação de sociedade, de transformação de modelos de negócio. Então, aqui será uma grande reunião de todas essas faces que compõem a sociedade, e com uma vantagem maior, viu Roberto? As últimas três cópias, ou seja, as últimas duas, o ano retrasado foi no Egito, o ano passado foi em Dubai, esse ano vai ser no Azerbaijão. São três países não democráticos, tá? São países autocráticos. O ano que vem, volta, a última cópia num país democrático, assim mesmo, foi na Escócia, lá em Glasgow, e volta ao Brasil, ou seja, essa comunidade, essa união, essa comunhão de todos os seus setores, na construção, mas também nos protestos e no apontar de mudanças, ocorrerão também aqui no Brasil. Ok. Bom, agora está falando das preocupações. Então, as preocupações é o seguinte, Roberto. Desde o dia 1, quando o governador Eduardo Arbalho e o presidente Lula, lá no Egito, na cópia do Egito, lançaram Belém como candidatos, eu já achava que no dia 1, depois disso, a gente já teria que ter começado a trabalhar. E por que isso? Pelos motivos que eu acabei de explicar. Nós teremos aqui, o ano que vem, um público que é diferente, por exemplo, do público que vai ao Círio de Nazaré todo ano. Círio de Nazaré, para quem não sabe, é a maior festa religiosa católica do mundo, reúne cerca de 2 milhões de pessoas em Belém, de romeiros, que vão a Belém e as pessoas abrem as suas casas para que esses visitantes se alojem, se hospedem. As pessoas dormem na rua, as pessoas dormem em barraco, ou seja, é um tipo de visitação diferente do que você receber 130, 140 chefes de Estado. Um presidente da República, você não coloca na casa de alguém, você coloca numa suíte presidencial de um hotel. Mas onde vai um presidente da República? Vai um secto de seguranças. E além de seguranças, vai uma equipe ministerial. Além das equipes ministeriais, vão também todo o setor privado, como eu já falei. Então, você precisa ter uma estrutura de hospedagem diferente de uma festa popular ou uma festa religiosa, como o Círio de Nazaré. Nesse ponto, eu vou dar aqui a César o que é de César, o governo do Estado tem trabalhado assiduamente para educar a população, para abrir suas casas como o Airbnb, para receber a população geral, e tem tentado fortemente atrair investimentos para novos hotéis e hospedagens, mesmo que transitórios. Mas eu acho que, por parte do governo federal, vamos entender que esse é um evento da ONU, é um evento das Nações Unidas, e o parceiro é o governo federal, é a COP do Brasil, a ser realizada em Belém do Pará. Eu acho que nós estamos atrasados, com todo respeito aos colegas de Brasília, estamos atrasados, faltam 18 meses para começar a COP e ainda não sabemos como será a estrutura logística. A Secretaria Especial para a COP30 só foi montada um mês e meio, dois meses atrás. Então, agora que esse trabalho começa a se intensificar, e nós temos sim essa dúvida quanto à questão de hospedagem. O governo do Estado está se movimentando para ter, inclusive, navios de cruzeiro ancorados nos dois portos ali em Belém, no porto de Belém propriamente dito, no porto outeiro, que fica ali ao lado de Belém. Ou seja, para ampliar esse número. Agora, é uma preocupação, porque é uma conferência, gente, que, com todo respeito, não se discute embaixo de árvores, como o pessoal está falando. É uma conferência de chefes de Estado, os negociadores de todos esses países estarão presentes, e é importante, Roberto, muito importante, que tudo ocorra num só lugar. Toda COP tem um sistema de pesos e contrapesos, fluxos e contrafluxos, que dependem de ter a sociedade civil, o setor empresarial, é todo mundo reunido, pressionando os negociadores durante esse processo. Então, a ideia também de se dividir essa COP, e fazer um pedaço em Belém, um pedaço em qualquer outro lugar, é uma ideia errada, que nunca foi feita em lugar ou no mundo, e traz um risco de insucesso muito grande. Então, assim, nós temos 18 meses. Eu me lembro que todos os outros eventos internacionais que nós fizemos, também começamos de última hora, parece que é uma triste mania nacional. Eu espero que a gente consiga se movimentar numa velocidade muito grande agora, para que a gente possa mostrar para esse público a Amazônia é real. E ver se a gente pode fazer o salto que a Amazônia necessita, precisa, inclusive, na sua inclusão aos negócios do Brasil e o Brasil nos negócios do mundo. É, Margélia, tem razão. Todos os eventos nós começamos atrasados. Copa do Mundo, por exemplo, foi uma coisa trágica. Começamos uma porção de estrutura de trem, de comunicação e transporte interno na cidade, até hoje não terminou ainda. Inclusive em São Paulo, no Cuiabá e em outras capitais. Então, realmente, o problema de começar tarde é uma espécie de uma... de uma maldição que nos atrapalha em termos de previsibilidade e de olhar para frente. Mas isso aí, Marcelo, embora seja realmente um tema complicado, até porque... Bom, vou ficar em navio, mas tem porto para ficar um monte de navio parado lá em Bireia do Pará. Não tem porto. Tem aeroporto para descer avião toda hora, trazendo... É um problema... É sério. Mas não me parece, Marcelo, que seja o problema mais grave. Você falou. Você falou. É uma oportunidade enorme. É a primeira vez que se realiza esse evento na América Latina. Primeira vez na história da América Latina. E o Brasil vai sediar esse evento. Então, é uma oportunidade gigantesca para nós trabalharmos e mostrarmos o águia brasileira. Então, Marcelo, eu queria que você tratasse agora do tema central para mim, que é a agenda do evento. Só que agora, eu vou fazer um intervalo curtinho e voltamos instantaneamente em seguida. Mas o vídeo vai começar. Quando eu voltar para a segunda parte, tratar da agenda, que é a parte principal para nós. Até já, gente. A gente volta em um instante. Oi, gente. No República Agro de hoje, estou conversando com o Marcelo Brito, indiscutivelmente, uma autoridade poderosa que conhece profundamente o tema da sustentabilidade, das mudanças climáticas, que você está olhando muito curiosamente, com curiosidade, para a COP30, que acontece o ano que vem, em Belém do Pará. Marcelo, vamos continuar a segunda parte do nosso programa. Você já deu uma visão geral de oportunidades, desafios, mas eu queria pedir para você olhar agora, com um pouco de critério, o tema da agenda para a COP. Como é que está isso, Marcelo? Isso é importante, viu, Roberto? É importantíssimo. porque, assim, quando a gente conversa com as pessoas, as pessoas acham que essa será a COP da floresta. Isso é um resumo tão pequeno do que é uma conferência do clima. Ela não será a COP da floresta, ela será a COP na floresta. E na floresta, nós vamos discutir a COP da natureza. E na natureza tem gente, tem floresta, tem água, tem agro, tem mineração, tem infraestrutura, tem cidades, ou seja, tem tudo dentro do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Do mundo inteiro. A comunidade internacional virá ao Brasil. Vai discutir floresta? É lógico que vai. A Amazônia está aqui, é lógico que vai ser discutido. Só que pode crer, Roberto, que os pontos mais discutidos serão, mais uma vez, energia, que é o ponto mais difícil de transição do mundo, principalmente dos países envolvidos. O custo de transição energética para eles é gigantesco. Então, esse vai continuar sendo o ponto chave número um. Segundo ponto, que vem ganhando tração, ou seja, ele foi lançado, os famosos food systems, sistemas alimentares. Isso foi lançado na COP do Egito, o ano passado, em Dubai, já teve mais atração, e será insistentemente debatido aqui no Brasil, gente. O Brasil é um dos cinco maiores países do mundo em plantio, produção, exportação, e mais do que isso, é o que tem a maior fronteira de eficiência agrícola, ou seja, a maior fronteira de expansão agrícola no mundo. Então, agricultura, produção de alimentos, sistemas alimentares, serão discutidos, sim, e muito amplamente na COP. O terceiro eixo que será muito discutido é mineração. Não se faz transição energética para uma economia verde sem metais nobres, sem mineração. Então, a gente precisa discutir isso aí. Naturalmente, sistema financeiro, financiamentos, é horizontal nesses três eixos. Nós estamos terminando a agenda Paris mais 10, que era uma agenda que falava em bilhões de dólares para a transição climática. Essa caiu, nós passamos agora a falar de trilhões de dólares. O número, Roberto, até 2050, que é necessário de investimento, é na casa de 34 trilhões de dólares. Aí você fala, poxa vida, mas isso é dinheiro demais, isso não vai dar. Não, se a gente dividir por ano, dá 1,3, 1,4 trilhões de dólares por ano. Isso é um terço do valor dos subsídios a derivados de petróleo que os governos pagam por ano. Isso é um pouco mais do dobro do investimento que os 60 maiores bancos do mundo fizeram em combustíveis fósseis no ano passado. Então, assim, não é falta de dinheiro, é mudança de mentalidade para enxergar como faremos essa transição. Então, nós brasileiros fiquemos espertos, porque essas agendas são três agendas que interessam muito ao Brasil. eu sinto que têm sido pouco difundidas. E mais uma coisa, Roberto, essa eu sinto bastante. O Brasil está dentro do processo normal, legal, para nomear seus líderes. Por exemplo, o presidente da COP, ou seja, o dono do processo. Não nomeou ainda, mas tem até o final desse ano, até janeiro, para fazer essa nomeação. Legalmente, tudo bem. Só que se já tivesse nomeado, já teria construído uma agenda e nós já estaríamos visitando o mundo vendendo essa agenda, negociando essa agenda para todos os outros países, uma agenda de inclusão do Brasil, uma agenda de inclusão da Amazônia, uma agenda de inclusão da Pan-Amazônia latino-americana, ou seja, aproveitando essa oportunidade de inclusão da América Latina e Caribe. Então, eu me ressinto muito dessa agenda ainda não estar clara, não ter sido demonstrada e a gente não ter começado a negociar isso aí no mundo afora. Marcelo, os temas são importantíssimos, todos os quatro temas são importantíssimos. Transição energética, nós temos um exemplo para dar, espetacular, eu podia explorar muito esse tema, mas eu queria pedir para você, Marcelo, olhar mais de perto, um pouco mais de foco, a questão dos sistemas de produção alimentar. O que isso vai ser discutido na COP? Qual é o tema que isso vai envolver na COP? Roberto, é importante o seguinte, a gente precisa olhar da ponta para trás. Eu sou do tempo, analógico, quando eu fiz faculdade ainda era analógico, não tinha nem computador, onde a gente fazia, bom, como é que eu vou produzir a demanda e essa demanda eu vou construir a oferta lá fora. Hoje as coisas se inverteram, tá? A oferta domina a estrutura de como a demanda será produzida. Eu acabei de chegar da Ásia, você sabe, cheguei de Singapura no último sábado e tive um evento lá espetacular com 30 das 100 maiores empresas de food and agriculture, alimentos e agricultura da Ásia, da China, da Índia, do Japão, ali do APAC, daqueles 11 países da Ásia Pacífica. Eu tive acesso a números lá, Roberto, que são impressionantes. Em primeiro lugar, a gente pega esses 11 países juntos, eles têm uma população maior do que o resto do mundo juntos. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a partir de 2030, segundo perspectivas do Banco Mundial, esses 11 países passam a ter 60% da classe média mundial. Ou seja, a gente sabe que essa é a classe que impulsiona consumo. Em terceiro lugar, essa turma tem 60% dos jovens do mundo. Quando a gente olha para o nosso Brasil, que já perdeu o bônus demográfico, e olha para a região, tem 60% da juventude mundial, a gente precisa entender o que essa juventude quer. Tem uma pesquisa muito recente agora, de poucos dias atrás, da Bain Company, que, para mim, foi a maior pesquisa que já foi feita sobre essa perspectiva de outlook de consumo dentro desses 11 países da Ásia para os próximos anos. E, Roberto, assustadoramente, eu vi os números e os números em alguns casos em demanda de sustentabilidade do que se divide em consciência socioambiental, saúde, saudabilidade, entre outros pontos, em alguns pontos e em alguns países é mais alta do que a da Europa e do que os Estados Unidos. Então, tem alguns colegas aqui que ainda acham que a ASA é importadora de qualquer porcaria que você coloca no mundo. Não será. pode até ser hoje, mas não será. E nasce aqui uma oportunidade gigante para o Brasil, porque o Brasil não faz parte do ARCEP, que é aquela grande estrutura multilateral que foi construída lá. Então, isso pode gerar ao Brasil algumas restrições em alguns produtos por não fazer parte desse acordo multilateral, mas nós podemos furar isso, Roberto, através da nossa estrutura agroambiental. Agroambiental. Então, a gente precisa discutir de forma muito séria essa questão do desmatamento, a gente precisa discutir de forma muito séria a questão de ampliação de área, de forma muito séria a ampliação de produtividade para hectárea, que a gente ainda tem muita eficiência a construir nisso aqui. O Brasil pode e deve ser o líder disso. Quanto tempo vai demorar e quais oportunidades nós vamos perder, depende de nós, sociedade local, e qual velocidade a gente vai impor nesse processo. você colocou um tema importante. Não é o Brasil fazer, o Brasil pode liderar o mundo tropical com esse grande projeto de sistema de produção com proteção ao meio ambiente, gerando emprego, riqueza e renda, enfim, criando as condições centrais para o país evoluir. Marcelo, está chegando agora a uma reunião importante lá em Singapura, onde você encontrou a liderança da Ásia mais consistente, do maior continente do mundo. Uma pergunta para você, Marcelo, qual é a imagem do Brasil que você sentiu lá nessa reunião? Roberto, eles sabem que nós somos um grande produtor de soja, eles sabem que nós somos um grande produtor de carne e que nós somos um grande país agrícola de possibilidades, mas nada mais do que isso, nada mais do que isso. Sabe por quê, Roberto? A gente tem se preocupado nos últimos muitos anos, pelo menos enquanto eu, depois que eu entrei no setor profissional mesmo, nesses últimos 35 anos de vida profissional, a gente tem se preocupado muito com a imagem que os outros têm para o Brasil. Na verdade, o que a gente tem que se preocupar é que Brasil nós queremos que seja mostrado lá fora e de que forma nós queremos mostrar esse Brasil lá fora. E a gente só faz isso a partir da perspectiva de entender qual que é a visão que eles têm das coisas e não do Brasil. Quais as visões que eles têm do consumo? Quais as visões que eles têm do crescimento dos seus países? Que produtos são necessários nos seus países? Então, é uma mudança de enfoque, é uma mudança de mindset daqueles que eu quero ser um player internacional participando do crescimento dos outros da forma que ele gostaria que eu participasse. E não essa narrativa burra, atrasada, que muitos ainda já têm que é ou compra do Brasil ou não vai comprar de ninguém ou é nosso cliente ou não vai ser cliente de ninguém. Eu gosto sempre de citar um exemplo, Roberto, quando começou a guerra da invasão da Rússia na Ucrânia que a Alemanha parou de comprar gás da Rússia os cavaleiros do apocalipse chegaram e falaram que a Alemanha não sobreviveria sem o gás russo. Bom, em setembro desse ano vai fazer dois anos que a Alemanha não compra um metro cubo de gás da Ucrânia ou da Rússia. Bom, gerou inflação, gerou, gerou aumento de custo de vida, gerou, foi uma dificuldade do caramba, foi, mas não estão comprando, resolveu, o que mostra que nenhum país do mundo é dependente do outro em absolutamente nada, nada. Então, o importante é que estratégia você tem, como essa estratégia é construída e como você é visto como um dos países principais dentro da estratégia daquele país. então, essa construção que a gente precisa fazer que nada mais é, Roberto, do que a Abrapa, por exemplo, está fazendo na Ásia. Trabalho maravilhoso de difusão do algodão brasileiro feito com profissionalismo, com capacidade, com investimento, ou seja, dá gosto de ver o trabalho da Abrapa na Ásia. Eu imagino por que a gente não faz isso em todos os nossos produtos nos principais mercados internacionais. Marcelo, essa conversa está muito agradável e eu quero dizer que você concordo ipsis litros que você colocou aí nessa temática toda em plena cor. Ela tem falado sobre isso e esse sentimento também procurando seguir o caminho que você abriu. Mas a conversa acabou o tempo. Então, vou pedir um favor para você, Marcelo. Numa palavra, se for possível, uma palavra, o que você diria para a Copa de Trito? O que nós temos que fazer já para a Copa de Trito numa palavra? Inteligência Estratégica. Rápido. Já. Vamos nos movimentar. Já. Não temos mais tempo a perder. É isso aí. Marcelo, muito obrigado pela entrevista. Eu espero que a gente volte a conversar antes da Copa para ter algum avanço a mais. Eu quero que chegar uma hora que eu tenha uma agenda para tratar com você que tenha levantado e que você seja partidista desse processo todo. A gente olhar a Copa com mais confiança e não com desconfiança como estamos hoje. Muito obrigado, Marcelo. Grande abraço a vocês. Gratidão, Roberto. Obrigado. Tchau, tchau. Olha, gente, que mensagem tem o do Marcelo aqui. Não extraordinariamente importante para o Brasil e para o mundo, mas é no Brasil. Vamos mostrar o bom Brasil para esse povo todo. Até a próxima, se Deus quiser. o que você quiser. Até a próxima, o que você quiser. o que você quiser. E aí o que você quiser.